Um mês e meio no Nordeste só com uma mala de mão, será que é possível? Começando pelo peso, cada pessoa pode levar até 10kg na mala de mão, ou seja, dentro do avião, sem pagar nada extra por isso, desde que a mala atenda as dimensões que eu deixei escrito aqui na legenda. Além disso, você pode levar também o item pessoal, que pode ser uma mochila, uma bolsa, uma sacola, mas as regras mudam em cada companhia, então os detalhes estão na legenda também. Mas agora vamos falar do que levar, que eu sei que é o que vocês querem saber. A minha dica principal é pensar em peças que combinem entre si. Por exemplo, eu tô levando uma saia branca e 5 blusinhas, todas combinam com a mesma saia branca. Se eu trocar a parte de baixo e colocar uma calça, todas as 5 blusinhas também combinam, ou seja, só nessa eu já tenho 10 looks diferentes. Outra dica é fazer rolinhos e colocar tudo em sacos organizadores, que fica muito mais fácil de encaixar na mala e de usar durante a viagem também. Na frasqueira, coloque tudo sempre dentro de saquinho, pra evitar vazar e sujar tudo. Ah, e você pode levar na mala de mão de voos internos líquidos de até 500ml, desde que o total deles não ultrapasse 2 litros. Aerosol, tipo desodorante, também é permitido, só que o limite são 4 por mala, desde que cada um deles tenha até 300ml. E é assim que a gente vai viajar.